A natureza é um lugar selvagem e fantástico, onde vivem várias espécies de animais, cada um com sua característica, chamando atenção pelo seu tamanho ou modo de sobrevivência. Conheça agora o gigante e raro Tatu Canastra. O Tatu Canastra é o maior entre todas as espécies vivas de tatus. É também conhecido popularmente como Tatu Açu ou Tatu Gigante. Seu habitat natural é nos cerrados, campos e regiões de matas. Onde vive? Brasil. Tamanho? 1 metro de comprimento e sua cauda pode medir até 50 centímetros. Peso? De 45 a 50 quilos. Extinção? Vulnerável à extinção. Expectativa de vida? 15 anos. Esse mamífero de grande porte possui cabeça pequena e alongada. E as unhas do terceiro dedo pode chegar a medir até 15 centímetros. E também pode conter até 100 dentes. Esse animal corre o risco de extinção devido à destruição e redução do habitat. A caça para obtenção de carne e a comercialização ilegal. Alimentação? Foi registrada alimentando-se de insetos e outros animais como escorpiões, aranhas, ovos e frutos. O tatu canastra possui o corpo maciço, porém flexível, pois apresenta um grande número de cintas móveis e garras fortes, grandes e resistentes, que os permitem cavar túneis rapidamente na Terra. Você já conhecia esse gigante? Deixe nos comentários!